Eu to loco porque cocucado e mula Eu to viajado bue chapado com a minha bula Se tu não faz parte da minha cru dá um suca Eras como tu e juro que não me preocupam Tua procura da minha mula Eu to loco porque to cocucado e mula Eu to viajado bue chapado com a minha bula Se tu não faz parte da minha cru dá um suca Eras como tu e juro que não me preocupam Tua procura Cedo noite eu to na estrada A tentar fechar boladas Não tem tempo pra minha gaja Muito menos pra minha mama O meu sonho é ter um pana Pra dar volta nos meus manos Se a sorte é que faz falta Então niga eu vou criar danos Mata niggas esse é o meu desejo Eu sei que notas todo o meu sucesso Enquanto tu falas eu to no farro No clube bebendo com uma mulata Se a gaja é tua gajo não importa Veste o teu corpo enche a minha vodka Toca a minha música cena que rubrica Não se preocupe que o suco no público Sei que eu nunca cortei com um gajo colo A coca de taco o tempo na facola Não sou manhã mas sou ator Deixar-te bicho e cago o bolo Befo todos me chamem boi Suego no ponto eu sou o cu Xai nos olhos tudo é louro Xai nos olhos tudo é louro Eu to loco porque to cocucado e mula Eu to viajado bue chapado com a minha bula Se tu não faz parte da minha cru dá um suca Eras como tu e juro que não me preocupam To a procura da minha mula Eu to loco porque to cocucado e mula Eu to viajado bue chapado com a minha bula Se tu não faz parte da minha cru dá um suca Eras como tu e juro que não me preocupam To a procura do meu cash é o dilema Eu não quero nenhum problema Eu to viajado numa uela A procura de Dylan se não concorda faz tua cena Eu to fechando uma trena Minha face é um macarena Eu vejo niggas fora da arena Tentaram sabotar mas não tem como Eu vejo os teus sonhos cair no poço Pegar tua cash mana, seca o poço Na tua renda mana eu deixo o troco Fala tua mama que eu sou bom moço Calei o game e eu to no topo Tua mina gira tu as corno Reira ta fake e ficou sem sono Perdi teu tempo em fofoca Quanto tu falas tem ice na boca Malbordente sa foda que lamo em das ruas Eu venho na falha e bochas batem na porta Eu vejo reira chupando as potas Tudo que dizem niggas já me nojam Eu vejo putos caídos na porra Eu to loco porque coco cadimula Eu to viajado bue chapado com a minha bula Se tu não faz parte da minha cru dá um suca Eras como tu e juro que não me preocupam To a procura da minha mola Da minha mola, tua 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 procura da minha mola Da minha mola, ei Eu to loco porque to coco cadimula Eu to viajado bue chapado com a minha bula Se tu não faz parte da minha cru dá um suca Eras como tu e juro que não me preocupam To a procura To a procura da minha mola, tua procura da minha mola